Bom amigos do Portal 7 Segundos, estamos aqui mais uma vez no conjunto Vale do Perucaba na cidade de Arapiraca para narrar um fato triste enquanto a família estava em sua residência localizada na quadra T, número 31 na madrugada foram surpreendidos por um forte barulho o que é que estava acontecendo? eles pensaram até que bandidos estavam arrombando a porta mas não se tratava disso, se tratava do teto que estava desabando a madeira se deu, o telhado caiu, como vocês podem ver nessas imagens uma cena muito triste nesse local que vocês estão vendo agora estava uma criança que por pouco, pela mão e proteção de Deus não foi atingida pela madeira nem pelos cacos de telhas que caíram a moradora dessa residência falou com a nossa equipe assustada como tudo aconteceu caiu o quarto do meu filho primeiro, depois a cozinha, com o arquecedor isso, aí ele estava dormindo na hora que caiu, eu também, foi um e meia da manhã quando caiu aqui, eu pensava que estava arrombando a porta aí depois caiu a cozinha, aí apagou a luz, a única luz estava acesa quando ele apagou, ficou tudo escuro, eu disse o nome dele, Davi, Davi, e ele dormindo peguei com tudo, fui para o quarto dele, acendi a luz, não sei como, não pisei em telha não toquei em nada, puxei ele para o meu quarto aí depois, não, vamos para casa da avó, peguei ele e a gente foi para casa da minha mãe aí quando a gente chegou lá, meu pai já estava lá de fora pensando que estava algum ladrão aí eu cheguei, pai, a casa está caindo aí eu entrei e ele entrou, veio olhar como é que estava aqui e a sorte é que não pegou nenhuma telha do meu filho que ele estava ali debaixo, a parte que não caiu em cima um livramento de Deus, hein? foi Deus mesmo, foi Deus